Opa, boa noite, gente. Galera, é o seguinte, ó. Quando a gente fala de parque, fala de parques, vamos falar do Parque Estadual Alberto Lofre. Vou aumentar um pouco aqui, ó. Parque Estadual Alberto Lofre. Esse daqui é o plano de manejo que foi feito em coletivo com vários e vários profissionais das áreas ambientais de rios florestais, botânicos, biólogos, antropólogos e todos os órgãos, para estabelecer o plano de manejo. Na época, então, a Fundação Florestal, Instituto Florestal, Secretaria do Meio Ambiente, o Governo do Estado de São Paulo. Atualmente, existe a Fundação Florestal, o Instituto foi extinguido, o lugar agora nasceu o IPA, uma instituição bem menor. A Secretaria do Meio Ambiente agora é CIMA, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, em São Paulo. Então, aqui, olha, o plano de manejo do Parque Estadual Alberto Lofre foi elaborado como parte integrante do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental, DCCA, no âmbito do licenciamento ambiental relativo à criação de uma unidade agroindustrial, firmado entre a Secretaria do Meio Ambiente e a empresa açucareira Virgolindo de Oliveira, S.A., conforme o processo S.M. nº 13.00321-2006. Aí tem a de os nomes, na época, Ana Lúcia Roma, coordenadora, Cristiane, coordenadora, Cristina Cátia Mazzei, Luiz Alberto Butti, Marcelo Marco Aurélio Lallon, Marisa Pell, e os coordenadores. Parque Estadual Alberto Lofre, plano de manejo. São Paulo, Instituto Florestal 2012. Aqui o endereço. Vamos lá, galera. O Instituto, olha, olha aqui, em todo o organograma, no tempo de ajuda a serra, aqui os diretores das instituições. Esse tempo de 2009. Crédito ali, o equipe técnica, os caras importantes ali, João Reis Guilhermão, o meio físico, o Marco Rossi, o Alceu Jonas Faria, e aí o Recursos de Desculpa, o Valdir de Circo, o Maurício Ranzini, e tem aqui, olha, todas as áreas, olha, o meio biótico, vegetação, porque o parque, tudo envolve a questão do animal e do seu habitat. E aí tem os animais antrópicos, que são os que vieram depois, mas tem os animais nativos, que vêm ligados à floresta, porque o parque estadual Alberto Lofre, o urso florestal, ele é uma extensão da floresta da Serra da Cantareira. Então, todos esses são os nomes, o planejamento integrado, já o processamento, revisão final, direção, agradecimentos. Esse plano de manejo não teria sido elaborado sem a colaboração das inúmeras pessoas que atuaram nas diferentes etapas do processo. destacamos algumas instituições e grupos de pessoas para as quais deixamos expresso o nosso agradecimento aos dirigentes do Instituto Florestal e da Fundação Florestal por priorizarem em suas agendas institucionais o plano de manejo do parque estadual Alberto Lofre. Ao grupo técnico de coordenação e ao núcleo planos de manejo pelo apoio e suporte técnico de planejamento e execução de todas as etapas da elaboração. A todos os funcionários, colaboradores e prestadores de serviços do Parque Estadual Alberto Lofre pela dedicação, empenho e compreensão da importância da sua atuação no processo de elaboração do plano de manejo. A todos os pesquisadores e representantes de outras instituições, órgãos públicos, universidades, consultores, contratados e demais entidades que se dedicaram e se empenharam na elaboração deste plano. As associações de bairro, pessoas, da comunidade de entorno e homens que tiveram atuação proativa nas diversas oficinas de planejamento com empenho e dedicação. A Prefeitura do município de São Paulo é representada pelas subprefeituras de Santana, Curuí, Treventais de Alçanã e Casavete e Caxeirinha. Para a sessão de seus técnicos que participaram ativamente nas oficinas de discussões de plano de manejo e planejamento integrado. A primeira companhia do primeiro batalhão na Polícia Ambiental. Cabe um agradecimento especial ao CCJ, Centro de Controle de Zoonoses, Convisa, Coletação de Vigilância e Saúde, Superintendência, Controle e Intervenção. Veja, gente, tudo, tudo aqui, de forma restrita aos projetos de saúde e meio ambiente do Parque Estadual Alberto Luffer. Agradecendo, por fim, a todos que sejam funcionários do Instituto Florestal e da Fundação Florestal, técnicos, pesquisadores, administrativos, estagiários e consultores que contribuíram desse trabalho, compatibilizando suas tarefas com o profissionalismo e eficiência. Não medirem esforços para superar dificuldades e posições ideológicas que surgiram durante todo o processo até sua conclusão e tornaram possível a realização deste plano de manejo. Gente, é muita informação. Por exemplo, vamos apresentar a realização do plano de manejo do Parque Estadual Alberto Luffer representa não só o compromisso, mas um desafio na gestão desse parque pioneiro na história da conservação ambiental do país. As diretrizes estabelecidas para cada programa de gestão possibilitarão alcançar os objetivos de manejo propostos. evidenciando sua identidade enquanto unidade de conservação, conciliando de forma coesa e conservação do patrimônio natural e cultural com as expectativas dos diversos segmentos da sociedade que corroboraram para que esse plano se retivasse. Nesse contexto, a gestão compartilhada apresenta-se fundamental para a administração da unidade e atuação da zona de amortecimento, onde a somatória dos esforços entre setores públicos, privado e terceiro setor será imprescindível para a conservação do parque e seu entorno. Olha que observação! Nesse contexto, a gestão compartilhada apresenta-se fundamental a administração da unidade e atuação na zona de amortecimento, onde a somatória de esforços entre os setores públicos, privado e terceiro setor será imprescindível para a conservação do parque e seu entorno. O horto florestal e sua dimensão histórica e importância ambiental, recriação e lazer no contexto da região e da parte da cidade nos remete a refletir nosso modo citadinho de viver e se relacionar com o meio ambiente. Presente na história de muitas famílias e no início de um bairro, infinitas histórias se entrelaçam pelos arboretos deste parque gravadas na memória de uma cidade. Os visitantes de todas as manhãs, mães a passear com seus filhos, esportistas a caminhar e se exercitar para alamedas. Os visitantes de todas as manhãs, mães a passear com seus filhos, esportistas a caminhar e se exercitar pelas alamedas. Crianças a brincar no parquinho, os turistas nas excursões, o show diário dos macacos, barretos, tucanos, gachas, o canto dos pássaros, o fundo musical de tantos piqueniques, a beleza cênica, as raízes culturais, os pinheiros, do brejo e seus espertos moradores, os esquilos, quanta exuberância. Aqui não há rotina, cada dia é único e especial. A natureza nos surpreende, as relações se estabelecem e no desabrochar dos âmbitos se expande e a verdadeira interação entre o homem e a natureza. Diante desse processo de construção de experiências vivenciadas e reconhecimento da importância ambiental em nosso cotidiano, o Parque Estadual Alberto Lotri surge como limiar para as práticas pedagógicas da educação ambiental, gerando entendimento e mudança de valores e atitudes. Importante ressaltar o compromisso e dedicação com que os funcionários do Parque realizam esse labor em prol do desenvolvimento para a conservação dos recursos naturais e busca por um mundo melhor qualidade de vida para todos. Por fim, essa dinâmica nos envolve. Por fim, essa dinâmica nos envolve. Motiva e inspira a vencermos os nossos desafios. Por fim, essa dinâmica nos envolve. Motiva e inspira a vencermos os novos desafios. E assim vamos vivendo e trabalhando fazendo a história do orto que é a paixão de todos nós. Ana Lúcia Roa gestora do Parque Estadual Alberto Láfugo. Mas aí, gente, é texto pra caramba, mas pra entender, o plano de manejo ele vai por todas as áreas. É muito texto, mas aqui vai falar da avaliação de temperatura, a incidência da questão de cada animal que vem ali, cada tipo de alimentação contrária aquele animal pode gerar toda uma alteração na cadeia de fauna e flora ali. Aqui, os mapas. comunidade de conservação e proteção integral em contexto urbano. O Parque Estadual Alberto Lange ocupa o lugar de destaque dentro do panorama das unidades de conservação e proteção integral do estado de São Paulo. Bom, ósseo que legal, trata-se de uma área relativamente pequena, 187 hectares, encravada na zona norte da capital, contigo ao Parque Estadual da Cantareira, Tantá-Endria, a cidade de Ivar. O que há uma briga remanescente da Mata Atlântica e contribui para a manutenção do corredor de vegetação que compõe a Serra da Cantareira e o Cinturão Verde na cidade de São Paulo. História viva da conservação das florestas do estado. Em sua área encontra-se importantes coleções arbóreos e patrimônio histórico, além das sedes administrativas do Instituto e da Fundação Florestal. Para a população de São Paulo, o Parque Estadual Carquilófrio, conhecido como Antiflorestal, é uma área de lazer e recriação importantíssima, dentro de um contexto de carência e áreas verdes. Os índices da seguir procuram detalhar um pouco mais essas características que tornam a gestão do P.A. um desafio no P.A. do Parque Estadual Bertolófrio, a loja vai direção do Nordeste e Sudeste e vai... É muita informação para se entender. Então, a diferença desse parque, um adianto, o curso é histórico diferente comparar o parque com o shopping center. O shopping center, o estacionamento é pago quando se trata do preço do shopping e do estacionamento. O que o lance é que está formando o parque num ponto de consumação. O parque não está lá para ficar cedendo como estacionamento apenas. Ele está mais para ceder um espaço cultural, ambiental. Essa é a característica. Quando descaracteriza um parque é como se adentrar numa igreja e vamos mudar a cultura da igreja, vamos tocar funk dentro da igreja. não procede. Ah, não tem a ver como comparar um shopping com um parque e uma unidade de conservação. Com todo esse... O Horto Florestal, aqui, por estar na criação do Horto Potente de São Paulo hoje, Parque Estadual Alberto Lof, historicamente ligado à origem do serviço florestal no estado. A história desse parque entrelaça-se à do Instituto Florestal. Olha essa parte de que eu vou ler. Vou deixar esse vídeo até 20 minutos. quem tiver interesse de querer saber um pouco dessa diferença de um parque separado na cidade do Ibirapuera, o Parque da Juventude, o Vila Lopes, o Parque Estadual Alberto Lof, que vai entender um pouco. A diferença é que esse parque aqui é uma extensão da Serra da Cantareira e esse é o plano de manejo. Então, no final do século XIX, lá, o governo do estado de São Paulo tem a iniciativa de criar um jardim botânico ou orquibotânico. A primeira ideia é criar essa instituição no Jardim da Luz, mas sem sucesso, pois esse passara da competência do estado para a municipalidade em 1893. Assim, a área onde hoje se ocupa o Parque Estadual Alberto Lofre, destinado em 1896 à criação do orto botânico de São Paulo, institucionalmente ligado à seção de botânica da Comissão Geológica na província de São Paulo, a CGG, que por sua vez estava subordinada à parte da agricultura. Costuma-se confundir a data de criação do orto botânico de São Paulo com a de origem do Instituto Florestal, que nasce em 1886, dez anos antes. Portanto, na mesma seção botânica da Comissão Geográfica e Geológica. Em 1917, o orto botânico começa a abrigar a sede da seção botânica, pois nesse ano, foi a reforma da Secretaria do Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. O governo de São Paulo resolve desligar esta seção da CGG, subordinando-a diretamente a Diretoria da Agricultura, organismo ainda recém-criado. Assim foi, através desse ato que a sede física da seção botânica foi transferida do centro da cidade para o então orto botânico, que passa a denominar-se orto botânico e florestal. No decreto de 1909, que organizou o orto botânico e florestal define então as funções da nova instituição. Pesquisa do Gilles Guillermont. Depois desse ato, a denominação do orto florestal passa a caracterizar não somente a área física, mas também a própria instituição. Somente a partir daí que o orto florestal absorve também as funções da antiga seção botânica. Até aqui, o orto não é aberto ao público. Novas intervenções reorganizam a Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, em 1911, que o Serviço Florestal do Estado concede no antigo orto botânico florestal, que agora passava a se chamar orto florestal somente. A designar Edmundo Navarro de Andrade, em 1911, para a direção do serviço florestal, o Estado devia ter bem clara sua meta. Por fim, as críticas que faziam a devastação das matas do Estado, em grande parte para alimentar as caldeiras das locomotivas. É nesse momento que a instituição passa a trabalhar maciçamente com as florestas de rápido crescimento e a desenvolver no Estado o serviço de extensão florestal, cujas mudas passaram a ser distribuídas através da rede ferroviária do Estado, a partir da sede das unidades regionais do serviço florestal do Estado, do qual o Instituto Florestal é hoje herdeiro. O reflorestal da Cantareira passa então a sediar o novo serviço florestal ativo agente do reflorestamento que reproduziu grande quantidade de mudas que eram distribuídas aos agricultores de todo o Estado. Navarro, durante sua gestão, ampliou também o processo de estabelecimento de unidade de conservação. Somente em Mila, de 1963, o ano que eu nasci, o orto recebeu o status de parque estadual e em 1968 passou a denominar-se Parque Estadual Turístico da Cantareira. Essa nova denominação nunca chegou a ser incorporada, mesmo a nível administrativo. Popularmente, o parque continuava a ser conhecido como orto florestal e administrativamente como parque estadual da capital. Em 8 de janeiro de 1993, através da lei de 8.212, o parque passou a denominar-se Parque Estadual Alberto Lófren, em homenagem ao seu naturalista sueco, Alberto Lófren, o seu idealizador. Por sua privilegiada localização e pelas funções que desempenhou e continuou exercendo, o parque estadual Alberto Lófren abriga um importante centro de estudos e difusão em prol da conservação do ambiente florestal e da silvicultura, sendo o cerne do Instituto e da Fundação Florestal. Gente, o uso florestal como área de lazer da cidade de São Paulo. O histórico de implantação dos parques urbanos de São Paulo reflete a diversidade das características de singularidades dos parques existentes, que cumprem assim as mais variadas funções, constituindo-se desde importantes áreas de lazer até significativas áreas de vegetação nativa, branco, genético e refúgio para a fauna urbana. Em relação à disponibilidade de áreas verdes para a população, São Paulo pode ser considerada uma metrópole inóspita. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda que todo município oferece o mínimo de 12 metros quadrados de área verde para cada habitante para se manter uma boa qualidade de vida. Na capital paulista, esse índice não chega a metade, ficando entre 5 e 6 metros quadrados. Parques urbanos ou unidades de conservação muitas vezes suprem a carência de verde da população. Essa é a importância, Daniel. Mas na cidade de São Paulo isso não acontece. As áreas disponíveis são insuficientes para atender as necessidades dos 11 milhões de habitantes naquele tempo. E estão em más condições de conservação. Segundo o estudo do Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura, a variação teve como foco a proteção e conservação dos equipamentos oferecidos em 41 partes da cidade, como brinquedos, quadras, pistas, banheiros, bebedouros, qualidade de vegetação também é trabalhada em forma superficial. Isso fez com que, juntos, todos os índices analisados dessem uma boa dimensão do descaso do poder público, com áreas que, muitas vezes, são muito local de contato dos colistanos com o ambiente. o que fizeram e sucateiam para depois privatizar. Segundo o estudo, 30% dos parques foram classificados como bons e ótimos, 20% ruins ou muito ruins e a metade restante como regulares. Muitos representaram... Galera, para entender um pouco, então, esse é um plano de manejo, olha, tem tudo, aqui, todos os estudos, as comparações com outros parques, é um livro isso daqui. Então, um trabalho excelente, aí o plano de manejo, ele tem que ser atualizado de tempo em tempo, porque as coisas mudam, os carros mudam, as pessoas mudam, os comportamentos mudam e tudo, as polições mudam, os impactos ambientais e sociais, eles se alternam com o tempo. E isso é preciso ter uma alteração também no plano de manejo. Aqui você vai encontrar fotografias antigas, um pouco da história, a chegada aqui do João Galberto, a imagem do João Galberto, aqui, ó, uma foto antiga do Palácio de Verão do Governo do Estado de São Paulo, uma foto antiga aqui do, do Horto Florestal, na íntegra, trabalhos aqui, ó, de cerâmica, holaria, muito trabalho, a estação do trem aqui, ó, olha a estaçãozinha do trem, interessante, ó, portaria principal, no ano de 1943, só o vestido colonial iniciado no final da década de 30, foi inaugurado em 1840, para abrigar a diretoria e o setor administrativo da época, atualmente, na sede do trem, ah, de baixo, então galera, tem todo, um trabalho importantíssimo aqui, que vocês vão poder acessar, vocês podem clicar aí, plano de manejo, P.A.U. 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 é Parque Estadual Alberto Lofre, então é plano de manejo P.A.U. Pesquisem aí, vocês vão entender essa diferença, para quem é da área, é importantíssimo, muita informação aí, valeu?